Até onde o problema é dos vizinhos ou do dono do terreno? Essa cerca em si, ela é perigosíssima, né? Já machuquei o braço aqui. Essas lâminas aí, salientes. Esse é um terreno baldio. O mínimo que a prefeitura poderia exigir é o recuo e a ampliação da calçada. Mas não. Ofensivamente, agressivamente, ele está aí esperando alguém que pague um bom dinheiro, talvez, para depois transformá-lo num prédio. Até lá, a gente vai ter que conviver com isso aí. Não é nada justo, não é nada saudável. É uma dessas excrescências da indisciplina urbana.